olá pessoal outro vídeo aqui da final no claim acabei de fazer um para você trocar Dutch para o dólar quem não assistiu ainda é o vídeo anterior certo então esse aqui é staking de space tokens ok então você tem que fazer os space tokens gratuitamente você pode trocar os Dutch acabei de trocar 230 mil Dutch por dólar você pode trocar por space tokens você vai aqui em balance ok você vai em exchange troca seus duds aqui estou com 0 acabei de trocar e você vai quem quiser tentar fazer o space token aqui ó aí você escolhe aqui o valor do Dutch para space token coloca aqui a quantidade de Dutch que você tem e exchange aí vai transformar em space token você só pode sacar a partir de 40 space tokens mas para fazer o staking dele você tem que ter 200 então você tem como ganhar assistindo vídeos tem essa false aqui que eu vou deixar o link na descrição que eu já fiz um vídeo sobre ela que você pode ganhar space tokens no vídeo explica como fazê-la você tem que botar aqui seu username da final order claim no caso o meu é opa vou fazer um aqui para vocês verem o meu é crypto ganhos pronto faz o capture faz ontibot é só isso aqui mas se você quer ganhar um pouco mais tem esse shortlink aqui ó ok e guerra reward só isso é como eu falo quem faz shortlink né ganha mais né cadê 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 não mandou você tem que checar ai quanto tem fundos ok cadê olho aí voltando pra lá então você tem como assim os vídeos trocar aqui né você também pode além de trocar você pode garimpar aqui né o nalto falsa Você pode escolher aqui o Space Token e garimpar ele aqui, vamos lá, para sacar para sua carteira da MetaMask, quem não sabe adicionar a carteira da MetaMask, tem um vídeo no canal falando sobre isso, certo? Você saca para a MetaMask, constante de um mínimo 40, 50, 70, aí quando você tiver 200, vamos aqui, Space Bonuses, quando você tiver 200 tokens, você juntou 200 tokens na MetaMask, você vai acionar a MetaMask e vai ter aqui, MetaMask, você clica aqui, aí você vai linkar sua carteira com o site, aí ele vai reconhecer aqui os seus tokens, ele vai reconhecer o teu token e você vai ganhar essas recompensas aqui, ó, agora está com 2% no AutoClaim, por causa disso aqui, ó, vezes 2, eu tenho 1 normalmente, é vezes 2, dá para 2, se você tiver 500 tokens na sua MetaMask, você vai ter 2.000 normalmente, quando aparecer vezes 2, você vai ter 5%, e aqui você entra em bônus no Staking, quanto mais Space Token você tiver, vai aumentando os valores, ok? O que mais que eu poderia mostrar? Ok, vamos lá para o, você vai aqui para os juros, e vamos fazer o Staking, aqui ó, eu já fiz, ah, eles baixaram o mínimo, olha aqui ó, antes era 200, eles baixaram para 100, então ficou melhor, está pagando 200% ao ano, o meu é 204%, por causa que eu tenho 1.000 Space Tokens linkado com a plataforma, então é o mínimo 200% ao ano, e com mais um pouco de juros do, do seu, da sua quantidade de Space Tokens, ok? Antes era 200, eles baixaram só para 100, agora, nós vai em Staking, Está demorando, está carregando, pronto. Eu já saquei 84 Space Tokens, que vai direto para a sua carteira, seu balanço, certo? E agora tem mais 46, eu não vou sacar agora não, que vai para o meu balanço também, gratuitamente, certo? Aqui, quando for a primeira vez, você tem um apertão aqui, fazer o Staking, né, ele vai ter que reconhecer que você tem o menos 100 Space Tokens, né, plataforma reconhecer, certo? Aí você coloca Staking aqui, aí depois de 12 horas, começa a contar aqui, você começa a ganhar Space Tokens, aqui estão as regras, tá? O balanço era 200, ó, uma vez que você tenha 100 Space Tokens, né, e você ativou o Staking, clicando, ó, certo? Ativar Staking, certo? Você será capaz de fazer o Staking, ok? Ó, após 12 horas, você receberá o Staking, as recompensas do Staking, e depois disso, de 12 e 2 horas, certo? Mostrar aqui, quanto está valendo o valor do Space Tokens, ele já chegou, acho que a 14 centavos de dólar, um. Vamos ver aqui em Balance. Se você quiser saber o valor, você vai no seu balanço. Desce até Space Tokens. Clica nele. Desce. Está aqui, ó, o valor, o Price. Está custando 6 centavos de dólar. Então, o que eu ganhar lá, estou ganhando 6 centavos hoje, né? Antes estava como 14 centavos, ou 12 centavos, chegou. Como é token, ele sobe e desce o valor. O mais importante é juntar os tokens, né, especialmente gratuitamente. Então, a plataforma, ela te dá uma maneira de você ganhar gratuitamente, e quando você tiver seus 200 tokens, ou 100 tokens, você ativa o Staking, e começa a ganhar gratuitamente. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Dê o like aí, o joinha, se inscreve no canal, acione, se inscreve para os outros vídeos. Fui! 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 Obrigado.